Bem-vindos de volta a mais um episódio do Educast da Imaculada Rede de Educação, o nosso pod e videocast que nós vamos conversar com vocês nesses novos canais acerca de temas do cenário educacional brasileiro e mundial, mas também de temas que conectam a Imaculada Rede de Educação com as suas famílias. Hoje eu, Rafaela Lupion, estou aqui com a irmã Marli e com a nossa madre, irmã Dionísia, para que juntas possamos continuar as nossas discussões e reflexões acerca da identidade e da história da Imaculada Rede de Educação e também da congregação das irmãs Servas de Maria Imaculada. Vamos começar então esse episódio, irmã Marli, retomando um pouquinho o tema que nós encerramos o nosso primeiro episódio e gostaria que você contasse para a gente um pouquinho sobre todas as pessoas que já passaram, todas não, né, porque todas é muito grande, mas que falasse um pouquinho de algumas pessoas que já tiveram o privilégio de passar pelas escolas e pelos projetos educacionais de vocês e que hoje estão em posições de destaque e que de fato estão transformando a realidade, a comunidade a qual estão inseridos. Na verdade, como a irmã Dionísia já havia comentado, né, a importância de tudo isso nas nossas escolas, nesse trabalho como congregação, como comunidade religiosa e como escolas, porque a gente sempre encontra pessoas e deixa marcas na vida das pessoas. Antigamente, antigamente, e falar uns anos atrás, tinha os internatos nas nossas escolas, por exemplo, para o Dentópolis, é uma escola grande, é uma construção grande, porque lá também tinha internato dos meninos e das meninas. Então, se a gente for fazer um apanhado no nosso Brasilzão, né, temos muitas histórias, com certeza, lindas e maravilhosas, de pessoas que passaram por nossas mãos, né. Eu não estava no momento lá, nem em Irma Dionísia, mas as irmãs estavam trabalhando. Tinha outras irmãs trabalhando que passaram desde o início da vinda das irmãs aqui para o Brasil. Então, eu trabalhei uns anos em Prudentópolis e eu tive, assim, muita satisfação de encontrar pessoas que passaram por lá como internos e internas e vindo conhecer, trazendo os filhos, os netos. As pessoas falavam assim, eu sinto o cheiro do dormitório onde a gente ficava, eu sinto o cheiro do corredor, falei, nossa, aquilo dava uma satisfação tão grande para a gente, uma emoção de saber que as pessoas que passaram por ali, elas carregam um pouco da nossa história, né. Também deixo um pouquinho da história delas lá. Então, a gente pesquisando e as documentações e organizando o arquivo, né, no tempo que eu estava lá, a irmã Cecília havia iniciado a organização do arquivo da escola, porque é uma escola de muita história, então eu penso que é o maior arquivo que nós temos nas nossas escolas e depois a irmã Bernarda. Então, sempre elas comentavam com a gente quantos alunos passaram pelas nossas mãos, quanta história foi feita aqui, né. E o que dá satisfação para a gente é saber, assim, que essas pessoas hoje continuam esse trabalho como nós já falamos anteriormente e que essas pessoas levam esse carinho, essa história, aprender a fazer algumas coisas dentro das nossas escolas, porque lá no internato tinha a questão da matriz curricular, o bordado, a indústrias caseiras, que era você aprender a fazer comida. Tinha um senhor que vinha todos os dias lá trazer a netinha dele para estudar e dizer assim, ele fazia questão de subir a escadaria e chegar até a secretaria e dizer assim, eu faço parte e fiz parte dessa história. Falava muito sobre a irmã Rafaela. A irmã Rafaela, eu não conheci ela, mas ouvindo a história desse povo, é alguém que era, assim, uma pessoa muito inteligente, porque ela sabia falar muitas línguas, né. Se não me engano, o pai dela era, esqueci o nome da pessoa, era um grande representante da sociedade e ela escolheu para ficar na congregação. Se não me engano, ela não era neucraniana, né. Então, você fez uma pessoa que sabia falar muitas línguas, cativava os meninos, porque era dividida a irmã que cuidava dos meninos e das meninas. Ela cuidava dos meninos. Então, aquele senhor falava assim, todas as noites eu tinha o privilégio de escutar as histórias da irmã Rafaela. Com certeza, ela não tinha muitos livros, mas aquela história que os pais contavam em casa, que ouviam, então ela tinha o prazer de contar para os meninos, né, antes que eles dormissem. Então, ela é uma pessoa muito sábia, né, uma pessoa, assim, de muito conhecimento, muito intelectual. E tem um senhor que tinha o seu... A gente não vai citar nomes, porque tantas pessoas que passaram pela nossa história, mas tinha um senhor que ele tinha o seu escritório lá e foi aluno dela. E um dia ela foi bater lá no escritório dele, porque ela falou assim que ela não concordava com algumas coisas, algumas decisões dele, porque não foi isso que ela ensinou lá no Colégio Imaculada. Adorei! Eu achei, assim, essa atitude dela, uma pessoa que teve um aluno que passou pelas suas mãos, a pessoa ir lá dizendo, não, é meu aluno, eu tenho o direito de cobrar aquilo que eu ensinei, né, aquilo que nós ensinamos como escola, como Servos de Maria Imaculada, como Colégio Imaculada, eu achei, assim, uma atitude muito grande, de muita honra. Coragem, né? Coragem, ela poder chamar a atenção da pessoa, dizer, olha, não, foi isso que eu te ensinei, né? E isso é que nós prezamos dentro das nossas escolas. A questão da ética, a questão do compromisso, da responsabilidade. E é tão bom, como a gente já comentou, encontrar pessoas que passaram por nossas mãos, pelas mãos das irmãs, porque elas eram só irmãs que davam aula, e as irmãs teram feito a diferença na vida dessas pessoas, teram ensinado algo, né? Então, todas as pessoas que passavam pelos nossos internatos, aprendiam a cozinhar, aprendiam a fazer limpeza, aprendiam a bordar, principalmente aprendiam a ser gente, né? Pessoas que fazem a diferença. E se valorizar como pessoa, desenvolver o potencial nessas pessoas, que às vezes estavam adormecidas, em casa não faziam, não aprendiam. Então, as irmãs, elas tinham muito isso. E penso que os nossos pais também sempre falam, aprendam comigo, porque você não vai sofrer futuramente. E os pais, talvez, não tinham tempos para ficar com essas crianças, colocavam internos lá no colégio, para que as crianças aprendessem a conviver com as irmãs e aprendessem uma função, um ofício, né? E nós temos muitas pessoas que hoje trabalham na área da educação, nos representam na questão política, né? Na sociedade. Temos pessoas bem-sucedidas, porque talvez aproveitaram a oportunidade que tiveram lá. que hoje tem o seu negócio, a sua fábrica, ou a sua produção, o seu escritório, a sua indústria. Mas a gente fica muito feliz, porque hoje elas carregam esses valores. E também fazem com que seus funcionários também aprendam, né? A questão de valores é ser diferente lá no mundinho onde ele está. São muitos filhos, né? Que vocês têm espalhados aí. Ah, nós já temos, além de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né? Que passaram por nossas escolas. E o interessante é que esses alunos que passaram por nossas escolas, eles trazem hoje os seus filhos. Porque eles dizem assim, a formação que eu tive, eu quero que o meu filho hoje tenha essa formação. Porque foi muito bom ter passado por aqui. E nós, como educadoras, educadoras, o maior prazer é você escutar de um aluno nosso. Nossa, que bom que eu passei por aqui, eu aprendi alguma coisa. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Porque foi num tempo diferente, com uma gestão diferente, mas, acima de tudo, foram pessoas que carregavam dentro de si a mesma missão e o mesmo propósito, né, Madri? Eu acho que isso é algo que não tem preço. E você pode compartilhar com a gente de uma maneira especial como foi a sua participação na área de educação, na Imaculada Rede de Educação, como que tudo começou. A gente sabe que você tem uma jornada e uma história linda enquanto diretora do Colégio de Apucarana. Enfim, conta um pouquinho pra nós. Rafa, contar de uma trajetória, uma história, quando as pessoas perguntam o que te levou a você ser religiosa, irmã? Por que você não escolheu outros empreendimentos que pudessem visar lucros, dinheiros e status? E desde o início da minha vida religiosa, a educação sempre foi a minha paixão. E era o objetivo de educar o ser humano. Eu nunca esqueço que eu queria ser irmã para ajudar as pessoas, para cuidar do ser humano. Aonde? Qual o lugar que você escolhe para poder educar? É na escola. Claro que outros trabalhos, outras frentes de trabalho, você pode também fazer essa formação. E essa motivação me direcionou para os estudos. Só que eu escolhi, adivinha o quê? Na área exata, administrativa. Parece que um pouco fugindo da área de educação. E depois, quando eu vi frente à escola, aos alunos, e o trabalho que eu estava exercendo, a madre me proporciona para ser diretora de escola. Ai, irmã, não vou me aguentar, mas você vai ter que contar para a gente. Quantos anos você tinha quando você assumiu a direção da escola? Eu acredito que eu tinha 27, 28 anos. Imagina, uma menina. Então, eu fui mais de 20 anos diretora de escola. Ah, eu acho que bem mais, né? Porque deu uns 25 na mesma escola. É muita história, né? Mas ela não quer, assim, falar muito a história, porque ela já tem até netos e bisnetos lá de alunos que passaram pela escola. Ah, ela tem que contar. É, ela está escondendo ouro. Irmã Marli, 29 anos na educação. Mas como diretora, é mais ou menos 20 anos. E eu coloquei um propósito para mim. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu quero fazer bem. Mas eu quero impactar vidas. Eu quero ajudar as pessoas. Mesmo que eu tinha todo esse conhecimento, essa base na área administrativa, contábil, isso me proporcionou para que eu fosse mais visionária, que eu pudesse ver que a escola poderia crescer. E aí, no decorrer dos anos, eu comecei a pensar, poxa, eu não posso pensar só em mim. Eu preciso ajudar na província toda, em outras escolas. E aí, quando abrimos a Imaculada Reeducação, que oficializamos, trabalho em conjunto com outras irmãs, isso me proporcionou muito essa abertura de poder ajudar e colaborar na área de marketing, na área administrativa, na área contábil, na parte de secretaria, documentos, programas, sites, uniformes, e tantos outros que a gente pôde colaborar com isso. E, é claro, eu sempre penso nessa visão da nossa cofundadora irmã Josafata e eu corroboro essa visão dela. Ela tinha o desejo ardente de transformar vidas através do amor e da dedicação, porque o seu lema era amar e servir onde há maior necessidade. Então, por muitos anos, eu estive à frente de um grande colégio, sempre trabalhei com muita dedicação e amor para o crescimento da rede e, principalmente, exercer essa missão, educar para a vida, transformar vidas através da educação cristã. E eu, quando olho o trabalho das irmãs que hoje continuam e com muito orgulho eu tenho, porque eu sei que cada uma está fazendo o máximo, está se entregando, está fazendo o melhor. E nós procuramos, e eu sempre procurei também ajudar na formação. Não é fácil ser diretora de escola, né, irmã? Não. Porque você enfrenta desafios. E, diretora, você ser líder de uma escola ou de qualquer empresa, você aprende todos os dias. E nem todas as irmãs têm esse perfil, a senhora tem esse desafio maior ainda, que é ajudá-las a... A crescer, a se formar, a poder valorizar e transformar esses alunos que estão ali, como falou a irmã Marli, depois, que esse aluno ou ex-aluno vai falar. E eu vou falar uma coisa, né, esses tempos eu fui para Apucarana... Agora vai, ó, pular de coração aqui, ó, essa publicação, ó. Aí eu fui no mercado, eu não dava dois, três passos, que era lá, a irmã Dionísia, a irmã Dionísia, nem eu conhecia, você foi minha professora, você foi minha... ó, que orgulho, que lindo isso, você às vezes não conhece quem, mas você impactou, você marcou. Aí que eu digo, nós temos que marcar a vida das pessoas, né? É uma história muito bonita, né? Foram muitos anos dedicados ao Glorinha, né? A Apucarana, não tem como a gente não falar e não reverenciar, porque é isso, você passou muitos anos lá, você impactou a vida de muita gente, e você transformou a realidade de muitas pessoas e isso, quando você vai no mercado, reforça tudo aquilo que você já falou, né, irmã? Não tem como. Irmã Marli, agora eu vou devolver pra você, tá? Conta pra gente, então, como é que a identidade da Imaculada Rede de Educação se expressa nas práticas educacionais todos os dias? Conta dos projetos, né? De toda a movimentação que você aí à frente, né, pedagogicamente da rede vem promovendo nesses anos que você, né, não sei quantos já, irmã, eu já até me esqueci, porque parece que são dez, quantos anos já são? Não, na verdade, à frente da rede são quatro anos, né? Tudo isso já? Já, eu tô quase fazendo aniversário, tá na hora de trocar, né? De cinco e cinco anos de trocar. Vamos lá fazer um bolo pra comemorar, né, irmã? É. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre as inovações, como que nós fazemos as nossas práticas educacionais, né, através das metodologias ativas, que hoje a maioria das escolas procuram, né, através de projetos interdisciplinares, e também nós temos a questão que nós fazemos muito, e ultimamente nós como rede, antes as escolas trabalhavam, separado, cada escola trabalhava a formação do seu colaborador, do seu professor, né, Hoje nós, como rede, nós fazemos essa questão. Trabalhamos com todos os nossos colaboradores, professores, cada segmento dentro da escola nós fazemos formação. Então, a rede, ultimamente, né, do momento que nós formamos a rede, a gente está fazendo muito trabalho nessa questão de formação dos professores, capacitação das pessoas que estão dentro das nossas escolas. Até porque, assim, a questão de formação, a questão de buscar esse conhecimento, a questão também de mudanças de leis, tudo isso, né. Então, nós temos que fazer com que o nosso professor saiba quais as mudanças que tem, quais as inovações que nós precisamos buscar e como que nós precisamos fazer isso, né. A pessoa que trabalha na limpeza também, como que ela deve ser? Porque nós, já comentamos aqui, a gente preza por um ambiente que seja agradável. Então, como que tem que ser o tratamento das pessoas dentro das nossas escolas? Como que tem que ser o acolhimento dentro das nossas escolas? Porque é algo que nós trabalhamos. Está dentro da nossa filosofia, né, acolher, o acolher. Todos têm que viver. Porque, na verdade, quando falamos da escola, a gente não fala somente do professor, somente da diretora, somente do coordenador, mas é um todo. Desde o momento que a pessoa é colhida lá na recepção, o porteiro, a pessoa da limpeza, a pessoa que prepara o café, né. Então, às vezes, são pessoas que são esquecidas dentro das nossas escolas, mas elas têm uma função muito importante. Quando nós vamos trabalhar com eles, a gente fala que a função de todo mundo é importante porque cada um de nós precisa de algum deles. Então, quando a gente faz essa formação junto ao seu universo, se torna bem maior a nossa missão de educar o coração não só do aluno, educar o nosso coração, o coração do nosso colaborador e o coração do nosso aluno. Porque essa missão, ela é muito importante para todos nós, né. Referente aos projetos, a gente tem muito prazer em compartilhar. Por quê? Porque são algo que é algo que faz parte da nossa vivência como religiosa, né. Nós como congregação e também nós como a nossa filosofia. Porque nós não pensamos somente em formar o aluno para professor, para ser um empresário, para não sei o que lá. Mas que esse aluno com essa aprendizagem, ele consiga também ser um bom cidadão. Ele consiga também olhar do ladinho e ver, nossa, aqui alguém precisa da minha ajuda. Que ele tenha empatia pelas necessidades que eu rodeia. Então, nós temos vários projetos dentro da nossa rede. Alguns projetos as escolas fazem no individual e alguns projetos nós fazemos no geral como rede, né. Então, tem vários projetos como o projeto Irmã Josafata. Tem uma escola nossa que desenvolve esse projeto que é com o pessoal da terceira idade. Como essa senhora se sente feliz de ir até a nossa escola fazer o artesanato, colocar esse artesanato à venda, ter esse momento de compartilhar ali a vivência delas dentro da nossa escola com outras pessoas, pessoas da escola com os alunos porque são avós que às vezes nem netos têm perto. Então, quando elas têm essa vivência dentro da escola elas têm uma assim, digamos, ficam mais felizes porque elas estão no meio que é diferente do meio que elas estão todos os dias. Fazem com que elas despertem dentro delas essa maternidade, essa avó que às vezes ninguém chama mais de avó porque os netos não estão perto, né. Então, nós temos esse projeto. Além disso, nós também fizemos um projeto ou fazemos todos os anos a questão da solidariedade, né. Mas esse ano foi muito forte dentro das nossas escolas da rede que todas as escolas os diretoros colaboraram. A gente fez um movimento da arrecadação de donativos, né. Seja roupa, seja comida, algo que fosse necessário que todos nós sabemos e tivemos perto de nós a necessidade do pessoal lá do Rio Grande do Sul, né. Anos atrás nós fizemos também projeto da guerra na Ucrânia para as irmãs que estão lá. Nós também temos as irmãs que trabalham na questão da pastoral. As escolas fizeram uma arrecadação em valor de dinheiro, né. E foi destinado lá também para as irmãs para acolher esse povo que estava dentro da casa delas e pudesse comprar pelo menos comida para sustentar esse povo, né. Nós temos também os projetos da questão do esporte. A gente preza por isso também. A gente fala sobre a questão da saúde mental e da saúde física. Todas as escolas nossas desenvolvem esse projeto porque nós também temos um momento que é muito esperado na nossa escola que é o GEI que é o encontro das nossas escolas para fazer esse momento de esporte, né. Que temos o futsal, o vôlei, o handebol, o xadrez, tênis de mesa, né. Que os nossos alunos se encontram para ter essa convivência que é muito legal e que eles vão dizer ah, eu estou me preparando para ir para o GEI porque vai os alunos do sexto ao médio, né. Tem as categorias que são limitadas ali e conforme a idade do aluno também ele faz a inscrição. Então, para nós, assim, é um momento bem legal que as famílias também se empenham, os alunos se empenham para participar desse momento do GEI, né. Que era muito esperado. Que geralmente acontece em setembro, no último final de semana de setembro. E esse ano vai ser o GEI, vai ser em Guarapava, né. Também nós temos que é muito importante para nós e nós já ouvimos falar sobre a pastoral escolar escola em pastoral, né. Temos projetos que a nossa pastoral escolar das nossas escolas desenvolvem o projeto de voluntariado, né. E outras necessidades conforme existe dentro das nossas nossas escolas dos nossos municípios. Mas nós desenvolvemos esse ano escola em pastoral. Então, foram quatro projetos trabalhados durante o ano nas nossas escolas. Nós estamos finalizando, iniciando o terceiro projeto, que o primeiro foi a questão do acolhimento, o segundo foi a questão das famílias, os alunos levaram algo para ser feito em família e agora nós vamos também, temos a questão da solidariedade que nós já estamos, vamos iniciar. Tudo porque nós fizemos uma campanha que o nosso coração tem a força. A força do quê? A força da oração em família, a força do coração, a força da solidariedade. Então, tudo isso vem dos valores cristãos. Então, tudo isso vem ao encontro do nosso projeto que nós estamos desenvolvendo a nível de rede também. Também as outras iniciativas sociais que nós temos. Cada escola vê a necessidade, vai ajudando uma creche. Nós temos também as escolas que fazem o varal solidário, que é muito interessante porque as pessoas vão lá e vê o que está pendurado e se serve para si, precisa, tira aquele casaco, tira aquela camisa, mas a gente também, o que mais deixa a gente feliz é ver as pessoas pegando aquilo que não é mais importante e que não te serve mais, coloca lá em prol do outro que possa aproveitar. Então, são coisas, atitudes que a gente vai tendo no dia a dia e isso vai fazendo com que a gente tenha uma visão um pouquinho mais ampla da necessidade daquilo que você pode colaborar e colocar à disposição das pessoas. Então, isso nos engrandece também como ser humano e que isso a gente não vai achar escrito em nenhuma barça, como diz, é meio antigo a barça, né? Mas a gente brinca, a gente brinca, né? Não vai achar escrito em nenhum lugar, mas essa questão da formação do coração, das pessoas serem solidárias são atitudes que nós aprendemos no dia a dia. A gente alargar um pouquinho mais a nossa visão e olhar que o nosso irmão precisa da nossa ajuda é algo que faz a gente se desprender da gente. Será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não posso também colaborar para que as pessoas possam ter um pouquinho mais, né? De conforto se lá na minha casa está sobrando, se na minha comunidade está sobrando, se no meu guarda-roupa está sobrando, né? Não é uma sobra que ela não presta, mas é uma sobra, digamos assim, que ela vai ser muito importante para a pessoa que precisa. Isso é muito importante para nós, porque, sim, ajuda a gente a se edificar um pouquinho mais, né? A gente pensar um pouquinho mais no outro, servir um pouquinho mais, ser um pouquinho melhor e a gente poder falar, assim, com muita propriedade que o meu coração tem a força dos valores cristãos, que o meu coração tem a força da educação, que o meu coração tem a força da acolhida, né? Acolher as pessoas, servir as pessoas. Que é a missão, né, irmã? Que é uma missão nossa como servas de Maria Imaculada e que cada irmã que está trabalhando nas nossas obras sociais, lá nas escolas do município, do estado, elas também possam fazer essa missão, né? E nós, como nas nossas escolas, eu penso que é algo, assim, que é prioridade nossa, né? De formar essas pessoas de uma forma diferenciada nas nossas escolas, né? Então, tudo isso são projetos que eu penso que podem ajudar e ajudam todos nós a crescermos como cristãos, como católicos e como uma escola católica, né? Sem dúvida, irmã Marli, são muitos os projetos que a Imaculada Rede de Educação imprime, né? No âmbito educacional e quem tem a possibilidade de acompanhar, como eu, fica muito orgulhoso de ver a caminhada de vocês e a ousadia, né, de sempre buscarem possibilidades de estarem antenadas com a juventude, com as crianças e com todas as demandas que esse mundo aí contemporâneo nos traz. Irma Dionísia, conta pra gente agora como é que isso se reflete, né? A gente já viu como isso acontece, né, nas escolas, na rede, mas como que isso acontece nas comunidades locais, como é que é o apoio, o desenvolvimento contínuo da Imaculada Rede de Educação com foco nas comunidades locais? Rafa, a participação da comunidade é muito importante pra uma escola, pra fortalecer essa parceria com a Imaculada Rede de Educação. Então, quando as famílias ali que fazem parte da escola, quando elas participam, quando elas dão apoio, a escola tende a crescer e se fortalecer. E a presença, o apoio da comunidade em geral ajuda nesse crescimento. e são essas parcerias, né, o engajamento, é, voluntariado, quantas pessoas fazem o papel de um serviço ali que não tem nada em troco? Vamos pensar na festa junina. Primeiro que você faz um engajamento de toda a comunidade ali, desses que fazem parte diretamente da escola, tanto quanto aqueles que vêm participar da festa. Além de ter uma festa cultural, você tem um engajamento de todo mundo. E o resultado disso tudo, esse apoio, essa participação, esse gostar da comida faz com que a escola apareça, a escola está viva, está ali dentro daquele local, fazendo acontecer com que a educação realmente é transmitida ali nesse contexto. então essa parceria com a rede é muito importante porque sem as pessoas nós não seríamos nada. Então, quanto mais você faz com que eles façam esse trabalho junto com você, o crescimento é melhor. E é claro que eles nos ajudam. Vamos supor que acontece alguma coisa que exija um pouquinho mais da escola. O ano passado nós tivemos sobre os ataques, lembra? Sim! E aí, a escola não pode estar fechada só para si, mas quando você vê o que a comunidade quer, nós tivemos muito voluntariado, muitos pais ajudando a erguer o muro, muitos tijolos ali, doações, e às vezes até pessoas que você não conhece, e aí, eles conhecem quem é Imaculada da reeducação, eles sabem quem são as irmãs Cervas e Maria Imaculada, eles olham o coração, eles dizem você é dessa escola. E aí, quando eles sabem o que eles podem fazer, ajudar, se tornam um resultado com sucesso. Mas tem uma coisa que às vezes nós temos uma certa humildade, viu? A tendência das irmãs é não aparecer, a tendência é não estar lá tirando o foco de atenção, mas mesmo nessa humildade elas conseguem transmitir esses valores, conseguem transmitir o trabalho comunitário através de apresentações, encontros, e isso é muito, tem um resultado muito satisfatório. Por isso que valorizamos muito, independente se o município é grande ou pequeno. Pequeno é muito mais fácil. Sim. Agora, se você vai aqui em Curitiba ou em São Paulo, você fica só aquela o tamanho regional mesmo, em volta ali da escola. Mas a gente tem tido sim essa participação e muito, muito gratificante. Que bom, Madri. E o mais interessante também, com tudo isso que estava acontecendo até uns tempos atrás, como assim, as comunidades, como a Bidionise falou, menores, as pessoas se propuseram no medir esforços, olha, nós vamos ajudar com isso, vamos fazer isso. O que a gente sente assim, é muito tempo de história das irmãs naquele local, que as pessoas são frutos do trabalho de algumas irmãs que passaram antes que a gente está ali, né, e fizeram um trabalho interessante que talvez não tinha tanta tecnologia, mas tinha o que? A questão da vivência, a vivência da comunidade e que a comunidade valoriza a presença das irmãs lá, valoriza a presença das nossas escolas, acho que isso é muito importante e isso é muito gratificante para a gente, sabe? porque a gente vê assim que os laços, né? Sim, eles se constroem, né? Eles se constroem e como isso deixa a gente muito feliz, porque hoje é um, a gente tem que estar lá, mas antes alguém já começou a fazer história na dificuldade, na humildade, sem estrutura às vezes. Sim, e hoje as pessoas assim, elas têm um olhar diferente e elas querem servir a escola de uma forma ou de outra, então nós temos muitos lugares que as pessoas valorizam muito a presença das irmãs e que isso é muito bom para nós, né, como congregação, como irmãs religiosas e como escola, né, porque eles querem que a escola continue ali, eles não querem que a gente feche a escola, porque eles sabem assim, como que é o trabalho da, hoje podemos ir da rede, mas até uns tempos atrás não era a rede, era da comunidade, era das irmãs a comunidade ali, mas a gente vê assim, a gente pegou um trabalho já diferenciado, né, porque querendo não essas pessoas ajudarem a construir. Sim, sem dúvida. E a gente é muito grata assim, pelas irmãs que vieram antes. Sim, sim. E nós fizeram história no sofrimento, na dor às vezes, né, na dureza, na vida, porque às vezes não tinham, a gente lendo assim, as crônicas. Pessoal acha que é só porque é das irmãs é fácil, né? Lendo as crônicas, nossa, a gente vê assim, a dureza, né, irmã Dionísia. Das irmãs, assim, de não ter às vezes o que comer, a comunidade trazer o alimento ali para as irmãs. Então, hoje nós temos, temos, mas alguém veio antes e fez toda essa história, sabe? Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, nós vamos encerrar esse episódio do Educast, da Imaculada, com esse convite, e com esse chamado da Madre, né? Venham participar, né, da Imaculada Rede de Educação, das ações sociais, venham se fazer presente nas nossas comunidades e ajudar as irmãs a ampliarem essas atuações e essas obras e mais do que isso, a missão, né, da congregação. E quero agradecer a irmã Marli, a irmã Dionísia e dizer para vocês que a gente volta ainda com mais um episódio com as irmãs, contando um pouquinho mais da história da congregação e da rede. Nos vemos já.